Fala aí galera, beleza? Galera, fala o seguinte, nesse vídeo vamos falar sobre esta luminária pendente chamada de Jabuticaba, né? Ela leva dois globos de um lado e dois globos do outro. Lá ela vai ficar assim, esses dois globos para baixo e os dois para cima. Ela vem com isso aqui desmontado, com isso aqui fora, mas porém é tão fácil de estar colocando no lugar que eu não preciso estar mostrando para vocês como foi montado isso aqui. Esse daqui é igual a esse, a diferença é que tem um fio, esse fio vai ter que estar aqui por dentro para estar fazendo, colocar essa arte no lugar e essa arte aqui nesse lugar, ó. É só simplesmente você a parafuso aqui e agora vamos estar colocando lá para tirar as as medidas, que essas duas arte aqui vai estar pendurado para fazer essa luminária pendente, vai ficar pendurada em cima da mesa, tá? Vamos tirar a medida direitinho lá, eu vou estar mostrando para vocês de uma forma fácil para que você possa estar instalando essa luminária na sua mesa, na sua mesa de jantar, no seu escritório, no seu consultório, tá? De maneira fácil. Vamos nessa! Mas antes de começar esse vídeo, não esqueça de dar o seu like. Só dessa forma eu sei que você gostou do conteúdo. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e deixe seus comentários. Me acompanhe nas minhas redes sociais que estão aparecendo aí na sua tela. Faça uma visita no meu site. Esse é o site da Reparo Top e no meu canal da empresa Reparo Top. Reparos e instalações. Agora, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Eu coloquei o nível aqui para fazer o alinhamento, né? Aqui a gente está usando a linha que faz o plumo com o nível, tá vendo? Eu coloquei ali, eu coloquei no meio da mesa até o teto. Ali eu sei que está alinhado com a mesa, tá? Estamos aí com esse encheamento em cima da mesa, mas aí eu sei que o alinhamento é esse nível a mesa aí, esse laser. Então galera, o que acontece? Como eu sei que essa linha vai me dar o alinhamento da mesa, para eu estar colocando as medidas certas, eu vou fazer o seguinte. Como tem essa linha de sombra aqui, eu vou usar essa linha de sombra para me guiar, né? Eu vou apontar aqui e apontar aqui. Para mim aqui já é o suficiente para eu estar marcando aqui, ó. Eu vou marcar aqui e vou marcar aqui, tá? Aqui é o meio. Fazer o cruzamento aqui da linha. Ó, aqui é onde eu vou estar furando e aqui eu vou fazer aqui o meio. E aqui eu faço o cruzamento da linha. Essa parte aqui é onde vai o cabo de aço para estar ajudando a pinturar a luminária, né? A luminária pendente, tá? O lúster. E aqui vai estar fazendo o furo para eu colocar a canopla, aonde vai entrar a energia, tá? E eu vou estar colocando aqui a canopla para fazer o acabamento. Um furo maior para que esse fio possa entrar. E aqui vai ter um furo para o parafuso para eu prender o suporte. Essa aqui é a parte de acabamento que vai estar lá, onde eu falei que vai entrar o fio, né? Fazendo a elétrica dessa luminária. Então o que que acontece? Vem uma barra rosqueada oca, aonde vai passar o fio aqui por dentro, certo? E atravessando essa barra rosqueada. Isso aqui é o suporte lá da luminária que a gente vai prender aqui com duas buchas e dois parafusos. E vamos furar para passar o fio direto aqui e passar também essa barra rosqueada aqui, ó. Que ela é oca, aonde vai entrar o fio. O furo vai ser aqui. Como eu não trouxe uma broca larga, eu vou fazer com essa chape de ferro. Eu pego, como eu não tive a broca, eu vou estar testando aqui a barra rosqueada. A barra oca. Você coloca a barra aqui, ó. Joga tudo para cima. Por quê? Porque agora você vai estar marcando o buraco dos parafusos. Aí você dá uma frouxeada. Agora, quando você colocar a canopla, você vai estar regulando o tamanho da barra. Essa peça aqui entra aqui primeiro, ó. Ela entra aqui, tá? Aí, em seguida, você vai, ó, colocar a canopla. Que é o acabamento lá em cima, tá? Aqui, ó, ó. Coloca aqui. E nós vamos agora, vamos estar colocando essa pecinha aqui. Para que serve essa pecinha? Essa pecinha, ela vai ser a peça para travamento. Você entra aqui, ó. Jogou aqui, ó. Entrou aqui de novo. Faz uma costura, tá vendo? Porque essa pecinha aqui, ela vai estar travando o limite que você precisa da altura desta luminária, tá? Então, você vai colocando e, ó, quando você precisar de dar regular, é só você fazer isso aqui, ó. E vai puxando, ó. Tá vendo? Muito fácil. Então, galera, o que que acontece? Essa peça, depois que chega lá em cima, ela vai ficar aqui, ó, ó, dentro dessa canoplazinha, ó, ó, aqui dentro, tá? Ela vai estar fazendo o limite, ó. Aí, ela vai estar, ó, ela vai manter o nível da luminária, entendeu? É por isso que essa pecinha tem que estar aqui, para ela estar travando o fio, para que a luminária não desça. Beleza? Vamos nessa. Colocar o fio lá em cima. Nesse caso aqui, o que que acontece? Nós temos uma outra luminária, que é um painel de LED imutido. Aqui é um consultor de odontológico, ó, odontológico, tá? Então, nós temos bastante iluminação. Colocamos a canopla e nós vamos colocar essa parte aqui. E agora, vamos fazer o aperto na canopla, ó, 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 pronto, tá? Depois, nós vamos estar... Então, galera, ficou perfeito, 1 em 15. Isso aqui é o cabo de aço, tá? Ele vai entrar aqui por dentro, ó, ele vem com isso aqui já, com ele no lugar. Os dois, ele vem com essa peça que vai lá no teto, assim, e vem com essa peça. Essa peça aqui, ó, se você empurrar, ele sobe, mas ele não desce e puxar. Mas se apertar aqui, ó, 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 apertou aqui, ó, viu? Ele desce com facilidade, tá? Então, essa peça aqui, ele entra, mas se apertar, ó, ó, apertou aqui, ó, 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 ele sai com facilidade, tá bom? Parte aqui, ó, apertou, bota a unha aqui, ó, apertou, ó, desceu. Soltou, prendeu, não solta. Tá, beleza? Beleza? Então eu vou tirar esse cabo de aço daqui, tá? Eu vou tirar o cabo de aço, tá? Tirei totalmente, e nesse cabo de aço tem essa parte aqui, nós vamos rosquear aqui, ó, depois nós vamos tá rosqueando aqui, mas vamos pegar esse cabo de aço, tá? Vamos tirar dessa peça aqui, nós vamos tirar o cabo de aço dessa peça, vamos deixar aqui, e vamos agora abrir essa parte aqui, ó, ó, estamos abrindo, ó, tá vendo? Abriu, ó, é tudo rosqueado, tá vendo? Tiramos essa parte aqui fora, colocamos aqui, e vamos agora furar o local aonde vai tá a parafusando, isso aqui, tá? Isso aqui vai parafusar no teto, beleza? Já está marcado lá em cima aonde ele vai tá prendendo, e nós vamos tá agora a parafusando, marcando para poder furar. Então vamos colocar aqui a bucha, tá? E vamos tá prendendo com o parafuso, aqui, ó, coloca o parafuso aqui dentro e vamos tá a parafusando aqui, ó, ó. Bom, essa é uma das partes da luminária que tá presa. Agora, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar esse cabo de aço aqui, e vamos tá prendendo esse cabo de aço aqui. O que que nós vamos fazer agora? Vamos tá regulando a altura, tá? Colocamos aqui, com certeza, vai tá bem maior. Para regular a altura, a gente coloca esse fio aqui, ó, o que eu preciso subir na luminária de acordo com a atarraxa aqui, ó, A atarraxa aqui, e nós vamos só subindo esse fio, ó, aqui, ó, ó, a luminária vai subindo. Mostra aí. Mostra aí. Ó, a luminária vai subindo. E vamos tá... Parou aqui, ó. Então, vamos tirar a medida. Às vezes é bom botar um nível, né? Tá batendo 15 aqui. Aqui tem que subir um pouquinho. Tem que descer agora um pouco. Tá batendo 15 aqui. Vamos bater o nível. Nível errado, hein? O nível tá errado. Porque eu galguei pela parede, pela mesa, e a mesa tá caindo pra lá. Eu tenho que agora levantar, eu vou levantar aquela parte... Na verdade, eu vou baixar aquela parte lá e vou botar no nível que tá aqui, ó. Porque o nível tá errado. Eu não posso galgar pela mesa, entendeu? Então, eu vou botar isso agora no nível. Então, galera, tá no nível, tá vendo? Vocês ficam atentos a esse detalhe. Por quê? Porque quando você vai galgar da mesa para a luminária, pode estar aí, ó. Sabe por quê? Às vezes o macineiro colocou essa mesa com caimento. Quando você vai pegar da mesa para a luminária, você mede um lado. Dá x, mede o outro. Pode acontecer essa mesa tá caindo um lado mais alto ou mais baixo e não vai dar o nível na luminária, beleza? Vamos tá tirando essa capa aqui, ó. Que é a capa desses dois filhos, né? Ah, mas espera aí. Qual que é o neutro e qual que é o fase? Nessa luminária, galera, não tem o neutro e o fase de acordo com a luminária, não. Aqui você pode colocar o neutro ou pode colocar a fase, que a gente chama de retorno. Ou pode colocar o neutro e a fase do outro lado. Não vai fazer a menor diferença. Não vai tá dando problema na luminária. Porque aqui vai um retorno, que é esse fio amarelo, e no outro lado vai o neutro. Então não vai mudar nada. Você vai continuar com a luminária acendendo normal. Mesmo que eu coloco o neutro de um lado, o retorno do outro, tanto faz. O que é importante numa ligação de uma luminária, é que a fase vai lá embaixo e o neutro aqui em cima, vem direto na luminária. E lá embaixo você vai ligar o retorno, que é esse amarelo, direto aqui na luminária. Vamos lá. Amarelo direto no interruptor, chamado de retorno, e direto aqui na luminária. Aqui você vai ligar o amarelo, que é o retorno, e do outro lado você vai tá ligando o neutro, que é o fio azul. Vamos nessa. Galera, esse fio amarelo é o retorno, né? Ele pode ser também um fio branco, como retorno. É bom você usar uma cor diferente, para que você possa tá separando o que é fase, o que é neutro. Como lá embaixo sai outros fios, no caso daí de baixo, nessa parte aí do interruptor, nós estamos vendo dois fios amarelo, um preto e um vermelho, tá? Então assim, esse vermelho aí, eles colocaram, né, essa instalação, eles colocaram o vermelho como retorno das luminárias, que é os painéis embutidos no teto. O preto é a fase, tá? Ele está representando a fase. Está errado? Claro que não. O que acontece? Você pode colocar aí como fase, preto ou vermelho. O amarelo, ele tá representando o retorno. A ligação aí dos quatro painéis embutidos, eles colocaram aí com o fio vermelho como retorno. Tá beleza? E aqui nós estamos usando aqui, nessa luminária aqui, o amarelo. Aquele trilho eletrificado com spot, com spot, foi eu que estalei. Eu coloquei também o fio amarelo como retorno. Aquele outro lá, que é também o trilho eletrificado com spot, eu coloquei amarelo, que tá conjugado com esse comprido aqui, pra quando acender, ele vai estar acendendo junto. E aqui nessa parte da parede vai estar um quadro bonito, igual a esse aí, que é de outra sala. É o seguinte, essa luminária, ela veio com dois globos quebrados, né? Ela foi comprada no mercado livre e chegou com esses dois globos quebrados. Nós também não temos aí a lâmpada pra poder colocar no soquet, é pra fazer um teste. O que que acontece? Nesse vídeo, eu vou mostrar pra vocês outro vídeo de outra luminária que eu também instalei nessa clínica, que é uma clínica de odontologia, eu instalei também uma luminária parecida com essa aí. A diferença é que esse tubo aqui, ó, que é um metaluzinho, lá é redondo, isso aqui é quadrado e lá é um pouco maior do que essa. E há uma diferença também nos globos, mas a instalação é igual, tá bom? Então aqui, eu vou estar mostrando pra vocês outra luminária que é muito parecida com essa, a instalação é igual, como eu coloquei os globos e como que eu coloquei aí a lâmpada, tá beleza? Pra eu não deixar em falta aí a finalização dessa luminária. Mas eu vou estar também colocando aí um vídeo ou um shot para que vocês possam ver como é que ficou essa luminária com o globo e acendendo, só pra você ter conhecimento de, da elegância que essa luminária tem depois de estar um globo e as lábias estão lá, beleza? Então, galera, você viu aí no vídeo aí a instalação de uma luminária que a gente chama aí de jabuticado. Como ela tem esses globos assim, um pra cima e outro pra baixo, ela levou essa apelida aí de jabuticado. Uma luminária bastante elegante, tá? Pra que você possa estar aí batendo o seu escritório numa clínica de odontologia ou uma clínica médica. Aí você vai estar escolhendo aí aonde está essa luminária. Claro que essa luminária ela foi feita pra colocar aí em cima de uma bela mesa para poder dar um charme no ambiente, tá? aqui onde eu tô falando com vocês, gravando esse vídeo, é uma clínica de odontologia onde eu já fiz vários serviços de iluminação, como a Arandelas, né? Você tá vendo aqui dos dois lados. Instalação de trilha eletrificada com esporte, pra poder tá fazendo aí, ó, a iluminação desse belo quadro aí de um leão que foi instalado aí pela gente aí, Ivenac em Jax. E isso também é a instalação também desse luxo de cristal pendente, muito bacana, lindo, né? Com a luz amarela pra dar um destaque, né? No ambiente, beleza? Então se você gostou desse vídeo, galera, pra eu saber que você gostou do conteúdo desse vídeo, basta você aí, dá o seu like aí que você vai estar ajudando o canal e comenta aí o que vocês acharam desse serviço que eu acabei de mostrar pra você e da instalação dessa luminária aí. Então deixa aí nos comentários também as suas dúvidas. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, tá? Pra estar acompanhando a gente com novos vídeos, ensinando também outro tipo de conteúdo aí pra você sair aí bastante atualizado aí com todas as ideias, valeu? Um abraço aí pra vocês aí e até o próximo vídeo. Valeu!